Ai, caraca, nossa, eu vim morar com a família do Gubble, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Mas isso é ruim porque quase que eles não estão em casa, né, o Gubble e o Darwin E eu tenho que ficar aqui, no mundo deles, na casa deles, só otário E ainda tem essas coisas que não funcionam bem aqui, né, porque o mundo deles é tudo diferente No meu mundo, sei lá, a TV deles aqui é estranha e não funciona Não tem nada que eu possa fazer aqui Uma coisa que eu vou fazer é olhar a casa deles aqui e eu não conseguir ver O que é que tem aqui em cima, será? Deixa eu ver... Tem um baú aqui? Ah, mas isso aqui não abre Caraca, isso aqui não vem só a parte de cima, nossa, não tem nada demais na casa deles Tá, eu vou descer aqui, né, aqui é o quarto de todos, isso aqui eu já conheço Tá, vou lá pra fora, sei lá, vai que eles estão vindo já da escola Aí eu vou, posso conversar com eles Ai, caraca, mas eles não chegam Ah, dá um chato isso, ficar esperando os outros Ah, o tempo passa e eu aqui, graça Sei lá, o Darwin poderia ter ficado comigo, né O que é aquilo ali? Ai, meu Ah, não, de novo eu fui em lugar errado, era pra ter ido pra Narnia O que eu tô fazendo aqui no Minecraft, hein? Pra Narnia? Por que você tá sem roupa? Ah não, de novo não Ah, só entre louco nesse mundo aqui Meu Deus, ah, de novo não, e já tá acontecendo isso com você? Ah, primeiro foi aquele policial meio doido lá, né Do Five Nights, que eu parecia com aqueles animaturas aqui Ai, dá até arrepio Você quer um bolinho? Não, eu não quero bolo não Vai, sei lá onde você tirou esse bolo aí, hein Esgoto Esgoto Isso aqui é um esgoto? Não sabia não É Deixa eu ver aqui Ai, cara Boy Ai, nossa Essa água tá fedendo aqui embaixo, né Que nojo Por que você tá aqui no mundo e tá sem roupa? Você invadiu o mundo do Gumball e do Darwin, você percebeu, né? Eu também não sou aqui não, tá? É, isso tá meio que acontecendo, né Eu entro num portal, parece um lugar Eu entro no outro Portal? Você veio no portal? Aham, você tá brincando com a minha cara que você vinha um portal Era pra mim ter invadido um vídeo de um youtuber aí Que eu não lembro o nome, né Mas... Você falou que é pra Narnia? Você é meio louca também É porque ele ia gravar um vídeo, né E o portal pra Narnia, e era pra mim aparecer, né Mas que tipo de pessoa que faz um portal pra Narnia? E o que é Narnia? Ah, é o mundo que os youtubers tá lá, hein Prazer, eu sou uma youtuber, tá? Eu gravo com o youtube e era pra mim estar gravando com ele, né Mas eu apareci nesse mundo Eu hein, esse menino é meio louco Tá, eu vou te mostrar... Vem cá, vem cá, me segue É porque eu também não sei nada aqui dessa casa Porque eu sou novo aqui, sabe? Aí, não vai entrando assim, sem permissão Coisa feia Sai daí Nossa, você vai entrando mesmo assim, né? Mas beleza Tem certeza Então, né? Temos uma visita aqui Ai, caraca Morre Pronto Nossa, você é bichona, hein? Caraca Então Tá? Beleza Eu saio nunca sem minha espada Se eu soubesse onde tem alguma coisa Eu até que poderia arrumar uma roupa pra você Tem comida Meu Deus, você tá comendo Ela veio com um bolo E agora fica pedindo comida Ah, tem que... Tem que ter comida pra viagem Você acha isso certo? Você nem é desse mundo Chega toda assim Tem carvão Pra levar Você chega toda assim Nesse estado E aí eu fico invadindo a casa dos outros Falando Nossa, menina louca Se eu soubesse onde tem roupa aqui Eu vou te arrumar uma roupa Mas eu também não sei quase nada Tá esquentando comida Tá com... Tô com fome Você é folgada, hein? Fiquei ventilada Quebra as... Você tá louca quebrando isso aqui? Aí depois que vai... Vai sobrar pra mim É, não é... Mas quem mora aqui sou eu Eu tô sozinho aqui E quando a galera chegar Vamos pensar que fui eu Dá pra parar? Obrigado Tá E agora? O que eu vou fazer com você? Você poderia... Como é que você vai voltar pro seu mundo agora? Não sei Se você não sabe E eu também não sei E agora? Como é que você vai ficar aqui no meu mundo? É assim, né? Nesse estado E eu não quero essas comidas que você... Sei lá onde você tirou Dá pra parar de entrar onde você não foi... Não foi mandado você entrar? Você é muito folgada, você sabia? Você tá quebrando a casa Você tá mexendo em tudo? Você tá mexendo em tudo Peraí, peraí, peraí Como é seu nome? Ki Quem? Ki Puk Puk Com dois i Puk Ô, dona Puk Eu tenho um bicho aqui fora Eu tenho um monte de bicho aqui fora Você poderia matar Você me empresta essa espada Não Não sou sua empregada Então me empresta uma espada Cadê você? Ah, ela é foda Não vai perder ela Ó Que eu vou conhecer um pouco a casa Eu não tenho permissão de proteger De entrar na casa não, tá? Meu Deus Sai Sai daí Tô procurando uma roupa Não tem Sim Eu vou quebrar isso aqui É sério Quebra Depois eu vou um ponto JNCJ Fala pra você Dá uma parada de invadir tudo Cheei Falei que tinha roupa É bom você vestir isso mesmo Tá, tá Eu tenho que arrumar um jeito de falar De falar com o Davi Com o Gabo Pra tirar você daqui Por que você tá indo pro banheiro? Preciso usar o banheiro Nossa senhora Ela comeu aqueles bagulhos Agora já chega todo Com desenteria aí Eu falei que não era bom Pra você comer aquele bolo do esgoto Nossa Mas é louca Fica comendo tudo Tudo que o bebê da frente come Quebra Aí eu hein Sem noção Nossa Tá podo hein Olha a ideia privada Nossa senhora Você tá mal hein Nossa Nossa senhora Caraca É complicado Nossa Tá mal É meu hein Você é louco Eu e minha louca Sem noção Olha o que é isso Tá Você poderia parar com isso Nossa senhora Caraca Você comeu o que é isso Era um bolo Não foi o bolsonel Nossa Eu vou deixar a porta verde Nossa senhora Ainda bem que você vestiu essa roupa aí Ainda bem Obrigado Não Tá calor Eu paro Eu tenho a impressão Eu tenho a leve impressão Que você encostra Fica assim Né Tô aqui Peraí Tá meio calor Tá Tá E agora Para de quebrar E como é que você volta Para Não quebra Não quebra Vamos fazer o jeito Vamos fazer Que você volta pro seu mundo Tá vendo É neve Mas eu não quero Ai Ai Meu Deus Ela me joga pra cá Beleza Obrigada Desculpa Tá Você tem que dar um jeito Pra você voltar pro seu mundo Mas não quero voltar Quero ficar aqui Você vai voltar Ah Se você não voltar Eu vou dar um jeito em você Cadê você Meu Deus Eu quero conhecer o Gumball Seus amigos Você vai conhecer o Gumball De meus amigos Porque você já aprontou demais aqui E vai sobrar pra mim Então Eu fui pra neve Eu fiquei Por hora de quebrar as coisas Sai do meu mundo Vai embora Vai Não louca Falou Tchau Nossa Pronto Ah Sai ela aqui Desgraça Na folgada Vai no meu mundo E não quer ir embora Que quer conhecer meus amigos Eu hein Agora eu tenho que arrumar Essa bagunça toda Que ela fez Porque quando o Gumball E o Davi chegar Não ferra pra mim E eu vou fazer o Gumball E eu vou fazer o Gumball E eu vou fazer o Gumball